E aí, continuando Cara, não sei de quem é a vez De quem é a vez agora? Acho que é a sua, não? Ah, não, sua é, eu é A gente tava falando mal do Crepúsculo, acho que é Não, da Carla Pérez Maravilhosa Nada contra ninguém, gente, tá? Não é nada pessoal, não Ela dança pra caramba A Carla Pérez dança muito, ninguém dança como ela Gente, se eu tentar fazer aquilo com o meu quadril Eu vou pro hospital com fraturas múltiplas O talento dela é aquilo, mas ela não é atriz Com certeza ela sabe que ela não é atriz Tanto que ela não perseguiu a função Não, e se perseguir, isso não dá Não, gente, todo mundo pode melhorar Porque, né, todo mundo pode melhorar Eu sou uma pessoa que tem esperança É o Ricardo Maqui Não, esse não Acabou de sentir esperança Não, mas tu tem exceções Ah, mas essa é a mais maravilhosa de todas Cinderela Havaiana, gente Todas as ciências são muito perfeitas Todas, todas Tem uma que ela tá andando Não, explica primeiro o que é Cinderela Baiana Que eu outro dia também não sabia Ah, Cinderela Baiana é um clássico Do cinema brasileiro Que é feito com a Carla Pérez Maravilhosa O que acontece? Tem várias ciências maravilhosas Tem uma lá que ela tá andando E aí ela chega em casa E vai lá, tipo, arrumar a casa Ela clica o sonho e começa a sambar com nada Aí tem dois olhinhos, assim, olhando Por debaixo da janela E ela observa E ela chega bem perto e grita Aí eles caem Que é Lázaro Ramos Coitado Coitado Gente, todo mundo tem que fazer trabalhos ridículos Pra sobreviver Eu já fiz lá Eu já fiz lá O Lázaro Ramos é brilhante Eu já fiz lá É um gênio Mas assim, no melhor de todos é o final Ela chega, as criancinhas trabalhando Lá na lavoura arcaica E aí ela chega De Odalisca E aí ela pega a enxada do meninozinho E joga E vocês não devem ficar aqui? Criança feita pra brincar Do que adianta essas campanhas demagósticas Se as crianças continuam presas E campanhas demagósticas Não, e o gesto, gente Porque ela botou essa cena no YouTube pra eu ver, tá? Em Perdi, eu procurei no YouTube Cinderela Baiana Aí ela liberta o passarinho Não, e ela faz os gestos Enquanto ela fala Ela liberta o passarinho Não, e paz Não, criança precisa de amor Não sei o que E paz Acredite se quiser Ela faz isso já Aí de repente começa a cantar A pó que nasce torto Gente, maravilhoso Muito maravilhoso Tudo de bom Estaloni e Cobra Eu só assistia porque A minha irmã Gente, a minha irmã É uma presença na minha vida Em todos os sentidos A gente dá muita risada juntas E a minha irmã acrescentou Várias coisas cômicas pra minha vida E eu lembro que ela tinha um namorado Uma época quando a gente era adolescente Que ele adorava o Estaloni Ele via tudo do Silvestre Estaloni E aí a minha irmã não parava de falar nisso Que ela tava de saco cheio De ver Estaloni e Cobra Que tinha uma cena Que o cara falava assim Você é um cocô E eu ficava assim Pensando Que o namorado tava exagerando na atuação Que não é possível que fosse daquele jeito Não era possível Aí um dia Eu tava lá em casa Eu já era casada com meu marido e tal Mas a gente não tinha filho ainda E daí os amigos iam lá pra casa domingo à noite Pra ficar zoando o Big Brother Depois do Big Brother Começou o Estaloni e Cobra Eu falei É agora É agora Eu vou ver Estaloni e Cobra Uma cena de supermercado E aí tem um bandido no supermercado E daí o Estaloni e Cobra Vai tipo negociar com ele E daí o Estaloni e Cobra Tá tipo num interfone Num telefone Não me lembro direito o que é E ele super a sério Aquilo é a sério Ele vira pro cara Saúde Obrigada Ele tá negociando com o cara E aí ele vira pro cara E fala assim Super a sério Não sei o que Não sei o que Fica falando um monte de coisa pro cara E fica assim Você é um cocô Você é um cocô Você é um cocô Ah Fala pro outro Sim Mas sabe o que é isso também? Eu acho que em parte O problema é do Estaloni Mesmo Estaloni tem problemas Mas dublagem é uma questão É Dublagem em inglês Eu nunca vi aquilo em inglês Mas eu tenho a impressão Que em inglês ele deve ter falado Alguma coisa do tipo You're a piece of shit Alguma coisa assim É dublado Não é? Piece of shit Ao pé da letra Você teria que traduzir como um cocô Mas assim Gente Não dava Dublagem tinha que ser assim Você é um merda Né? Você é um merda Tenho dignidade É mais Agora Você é um cocô É Você é um cocô Para a gente Gente Se eu fosse um terrorista Ou um ladrão Numa situação Essa é a hora que eu ia perder o respeito Pelo negociador total Cara Quem é que fala isso? Você é um cocô Nat Vou falar da cena Dos 50 tons de cinza Ai meu Deus É a cena que tem um meme Ela acorda Ai por que eu estou aqui É uma coisa assim Ai ele chega e fala pra ela Eu não gosto de romances Eu sou muito singular Ai ela olha assim pra ele Ai ele Eu gosto de coisas que você não entenderia Coisas singulares Ai ela Mostra-me Ai ela Eu gosto de jogos Ai ela fala tipo Xbox Alguma coisa E ele Não Ai ele vai Abre E ai quando ele liga a luz Ai ela Oh my God My God My God Ai essa cena virou meme Na internet de todo canto Tipo assim Eu gosto de coisas peculiares Ela mostra-me Ai aparece ele comendo leitinho Entendeu Eu já vi Eu já vi uma meme no face Usando uma foto Que era assim Eu gosto de coisas peculiares Daí quando ele abre a porta É uma biblioteca Eu já vi quando eu gosto De coisas peculiares Ai abre ela Romário Brito Assim na sala Vai sair agora O segmento dos de cinza Porque né Já bastasse esse Vai ser agora a versão dele A versão dele Contamos Porque foi ela Agora a versão dele Porque ele gosta de controle Última cena ridícula do programa Já vi que vem coisa boa Gente Ela dá uma pausa dramática Não gente Eu não lembro mais nenhum Mas chega Espera aí Ah fala sério Não lembro Como assim não lembra? Tá aqui Mas não tá aqui Tá entendendo? Pera aí Olha na sua cola Não tem mais Flávio Eu anotei só quatro Gente a Nath É muito boazinha Se vocês me derem Dez minutos aqui Eu vou listar Cem cenas ridículas Porque eu sou cruel Eu te dou um ovo Ela vai me dar um Ai gente Então tá Vou roubar uma dela Acabei de lembrar uma aqui Que é Quem vai ficar com o Mary Eu tava lembrando De uma outra cena É a cena do que ela tá A cena Não A cena que ele passa Ai que esperma no cabelo Gente Tem uma cena Que o cara vai sair Com a Cameron Diaz Ele tá sonhando Com a Cameron Diaz Desde sempre Ele tá a vida inteira Fantasiando sair Com aquela mulher E daí um amigo dele Fala assim Não olha só Dá um Bate umazinha no banheiro Antes de encontrar com a mulher Porque ela é muito poderosa E você não quer passar vexame E ir rápido demais Se você chegar a transar com ela E aí o cara vai pro banheiro Se masturbar E daí o esperma dele voa Pro ar E vai na cabeça E daí nisso toca a campainha Vai assim pro rosto dele Fica meio pendurado E aí toca a campainha E aí ele vai atender Não se dando conta Que o esperma dele Está pendurado no rosto Gente Sério Quem faz isso Nem por 100 milhões de dólares Eu faria uma cena Onde o esperma está pendurado Pela minha bochecha Mas enfim O cara abre a porta E daí ela olha E ele fala assim Tem um negócio aqui no seu rosto Tá passando gel no cabelo Eu totalmente preciso de gel E daí ela pega o esperma Do rosto dele E aí ela passa no cabelo dela Isso já seria ridículo o suficiente Mas não satisfeito Com o ridículo da situação O troço Ela fica com o cabelo assim Pra cima duro E aí corta pra cena Onde ela está num bar com ele Com o cabelo assim Uma onda inteira pra cima Assim duro Espetado E ele horrorizado Olhando pra ela Mega constrangido Porque ele sabe que aquilo não é gel Aquilo é o esperma dele Esse tipo de comédia Tem que cortar essas coisinhas Gente Atores Não nasceram pra passar Por essas humilhações públicas Mas ela estava ganhando bem pra isso Ah não Mas eu discordo gente Não tem dinheiro que pague Na minha opinião Não tem dinheiro que pague Você nunca vai ver Fernanda Montenegro Nessa situação é ridícula Bem estilo A gente sabe que tipo de comédia deles Entendeu? É essa Pra quê? A Dançandla Mas a Cameron Dias É tão maravilhosa A Dançandla Por quê? Mas ela também já fez Ela fez muitas coisas Ela fez coisas ridículas Mas assim Me dá uma pena Ela devia fazer sempre filmes Da categoria do casamento Do meu melhor amigo Bem estilo E a Dançandla Você sabe que O A Dançandla Tá dando uma melhorada Assim Um beijo pra minha amiga Na Negreiros Que ama A Dançandla Só que não Pois é Ela ama Pois é Gente Hashtag Ridículos também amam É Por hoje é só Ridículo faz parte da vida Nem sempre deveria fazer Mas acontece Mande aí nos comentários A sua lista De cenas ridículas Se vocês mandarem Muitas cenas bacanas De ridículo mesmo Depois a gente faz Um outro programa Sobre isso Uma boa E as suas sugestões Isso Tchau Vamos pra chuva agora Vamos pro frio Ai Tchau 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 Tchau